Fica presa porque sou rara, tipo velvete, eu sou mesmo eu, a da mangas é muito agressiva Fica presa, tipo velvete, eu sou mesmo eu, a da mangas é muito agressiva Fica presa, tipo velvete, eu sou mesmo eu, a da mangas é muito grande Fica presa, tipo velvete, eu sou mesmo eu, a da mangas é muito grande Fica presa, tipo velvete, eu sou mesmo, a そora do Kranz ikke, tipo velvete, eu sou mesmo, bico velvete, eu sou mesmo zé meizem É muito graças entre os bravos Obrigado. 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 Amém. 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 Goal for Canada. Amém. 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 Amém.